5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Curando Eu não vou morrer Não �iba Eu não Можно O meu povo, vamos agrupar aqui! Entendido. Registra na hora! Cuidado, cuidado para você! Meu pneu, desculpe! Contei com tudo. Agrubem-se! Aguante para a Previdência! Volte-se! Eu não fiz uma vez para consertar as contas. Passam. Volume máximo! Ae, saca-so! Isso vai impedir. Esse é a mim. Vamos lá! Esqueci. Ae. 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 Quem da fazer uma espada? Ae. 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 O que? Ae. Ae. Juntem-se! Todo mundo mexendo, galera! Faltam 60 segundos. Juntem-se! Juntem-se! Tome o objetivo, ou já era! Juntem-se! 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 Ponto-ação! Zero... A zero! Mudando de lado! Três... Dois... Um! Os adversários estão atacando! Isso aqui vai te botar pra cima. Tem inimigo pra cá. Vai aí, filho. É, pronto. Não, 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 não. Bordada 2, concluída. PONTUAÇÃO FINAL 0 a 1 DERRORA JOGADA DA PARTIDA Hora de acertar as contas Sinta o peso do martelo PONTUAÇÃO FINAL